No país, que é o seguinte, claramente você tem um reconhecimento, uma aceitação e um apoio e um suporte mais internacional do que local, de certa forma. E isso pelas quantidades, pelos convites, pelas oportunidades, pela maneira como você é conhecida no mundo inteiro, nesse circuito de teatro e de pessoas que lidam, sei lá, com os grandes festivais, as grandes questões colocadas. Como você interpreta esse fato? Ou seja, traque é uma questão um pouco mais delicada, mas é uma questão que eu acho que é importante ser explicitada, na medida em que isso poderia trazer, de alguma forma, um esclarecimento, um aprofundamento maior da presença de Denise Estocolo no trabalho, digamos, no teatro, no cenário do teatro brasileiro. Primeiro, Danilo, eu acho que é a questão socioeconômica mesmo que nos separa. Nesses países, principalmente na Europa, que eu me apresento muito, é evidente que as preocupações sociais e econômicas são de outra ordem. Há tempo e há tempo e há possibilidade das pessoas irem mais ao teatro. Há mais companhias de teatro, há mais propostas. E aí, consequentemente, o público, a crítica especializada, o meio acadêmico, tem também oportunidade de avaliar e categorizar o meu trabalho como uma coisa específica e dar um valor que tem dado. No Brasil, a gente já tem tantas dificuldades. Querer que o público vá ao teatro, eu sei que já é querer muito mesmo. Eu sempre conto com isso. Acho que, poxa, há tantas coisas tão mais básicas para serem resolvidas, saúde, educação, que a cultura mesmo, eu sei que ela é quase imoral, às vezes, quando eu vejo coisas, assim, muito caras, produções muito caras. E eu mesma fico muito chateada quando meus próprios espetáculos se veem, às vezes, conformados, assim. Então, uma das condições que eu vejo é essa mesmo, da gente viver com muita dificuldade aqui, o teatro virar quase um supérfluo para a maioria. Queria até aproveitar esse gancho que o Danilo levantou e lembrar que Luiz Bourgeois, que é um espetáculo que estreou no La Mama, em Nova Iorque, e que trata dos pensamentos e da obra dessa grande artista plástica, que é a Luize Bourgeois, é uma francesa publicada nos Estados Unidos, de 89 anos, não é? Quando você estreou esse espetáculo no ano passado e disse, numa entrevista no ano passado, que era quase um luxo trazer esse espetáculo para o Brasil, porque ele é sofisticado, ele lida com as questões do ser, os medos, a angústia, a criação, e que no Brasil as nossas preocupações são com fome, violência, saúde, educação, etc. Quer dizer, de qualquer forma, vale a pena oferecer esse biscoito fino, que diria Oswald, e é o público brasileiro? Não, sim, sem dúvida. Você pode ter fornadas assim, fornadas e fornadas de biscoito e não ter quem comer. Não, eu também acho que há uma diversidade, né? Tudo que pode ser possível no teatro, tudo interessa quando é feito com essa decência. Com a minha preocupação social desses temas mais básicos, sou muitas vezes chamada de panfletária, e adoro isso, porque pelo menos alguém sabe a diferença. Não, porque parece essa coisa, e eu ouço muitas vezes dizer, mas não existe mais teatro político, ninguém mais está interessado, o teatro está tão alienado. Eu quase que eu digo, eu, 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 eu estou fazendo. Quer dizer, não, a gente estava, e não só eu, imagina, tem muita gente fazendo, mas parece que não existe. Parece que acabou lá no Arena, na oficina. Por quê? Não, ainda mais porque os nossos problemas não acabaram e se intensificaram, porque agora estão legitimados pelo voto, os mesmos critérios. Então, a batalha é mais árdua ainda, e o teatro não tem porquê não deixar de debater esses temas e refletir sobre ele. Estou enganado ou você fez um preâmbulo à resposta do Danilo e ficou faltando uma parte? É, da resposta que, ou é só isso? Não, eu acho que vai acabar se completando agora, porque quando o Luiz de Bourgeois, por exemplo, que foi um espetáculo que eu fiz lá o ano passado, o primeiro seria um parênteses, assim, muito grande, todo esse encontro. O ano passado aconteceram coisas muito importantes para mim, pessoalmente, assim, na minha carreira, que foi o professor Milton Santos ter feito uma entrevista junto comigo, que me qualificou imensamente, o Sesc reafirmar o seu apoio ao meu trabalho no Brasil, o Luiz de Bourgeois me receber e acabar construindo o cenário do espetáculo, e me permitir fazer um espetáculo, eu dizendo eu, Luiz de Bourgeois, na primeira pessoa. Quando aconteceu o nosso primeiro encontro e ela finalmente permitiu, e eu fiquei muitíssimo emocionada, eu fui para casa e escrevi. Minha família, o público da minha terra e Luiz de Bourgeois me aplaudiram. Dois pontos. Sou uma artista. Ela me aplaudiu, ela teve que fazer uma cena lá e aplaudiu, e o Bravo e tal, e ela falou, você é muito real. Apesar de você quase quebrar a geladeira da casa dela, né? Quando você foi mostrar suas performances. É, e ela gostou muito do barulho da geladeira batendo, ela gosta de coisas violentas. Uma marreta. E eu também, então foi muito bom, porque foi muito agressivo. Uma fricção mesmo, né? Completamente. E ela me deixa muito perdida sempre. Ela faz isso, ela sabe que ela é sempre a mais velha da sala, a mais experiente. Então, o que ela dá para as pessoas que a buscam, sempre é uma lição inesquecível. Ela desmonta completamente a pessoa e vê o que é que a pessoa, o que é que ela faz levantar-se de si mesmo. Enfim, o que é que sobe? O que é a sua essência? O que ela realmente luta por ela? Aí ela fica satisfeita. Mas o processo todo é bem doloroso, e foram quatro meses de convivência excepcionais, assim, para mim. De uma riqueza absoluta. O primeiro dia que eu estive no estúdio dela, com aquelas peças enormes, e ela tão pequenininha, eu fiquei muito emocionada, pensando que todo mundo na rua carrega também aquela imensidão interna que eu vivia naqueles objetos de ferro. Só que nem todos expressam como ela, mas todos têm esse mundo interior alucinado, atormentado, como ela diz. Ser artista é estar em tormento permanentemente, porque você está em encontro com seus medos, suas dificuldades, suas incertezas, né? E seus abandonos, principalmente. Somos todos abandonados de alguma coisa, né? Ou abandonados, enfim. Esse espetáculo foi muito importante à criação, e é um espetáculo que temos, está em cogitação, com o próprio Sesc, da gente trazer para cá, mas é complicado, sim, porque envolve todo esse transporte dos três módulos, que são muito grandes, muito pesados, que ela fez especialmente para o espetáculo, e o pessoal da criação, que acabou sendo todo lá de Nova York mesmo. Então, não é uma coisa fácil de acontecer. Eu mesmo entendo que o Danilo tem sido totalmente compreensivo com as minhas insistências. Vamos, 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 vamos fazer. Mas eu acho que acabará sendo feito uma hora ou outra. E acho importante, sim, e é um espetáculo onde essa questão da emoção pura, eu me jogo mais, mais. E também, para mim, é muito difícil, assim, meio... desgastante, não, porque é revigorante, mas é... Autotransformador, talvez. Sempre, né? Qualquer um, né? Qualquer espetáculo, nunca, todos os dias, eu sempre pergunto onde é que está a escada de incêndio para eu fugir, porque é que eu resolvi fazer isso aqui. E sempre olho aquele palco lá, fechado, e penso, não, peraí, os grandes, Molière, Shakespeare, todos eles já enfrentaram isso aqui. Pô, alguém tem que fazer isso hoje, já que eles não estão aqui. Vamos, pelo menos por respeito a eles, continuar esse processo. Aí eu entro. É uma base do empurrão, assim, para respeitar os grandes criadores que não estão mais aqui para fazer... Para fazer como deveria. Peraí só um pouquinho. Se você prometer não fugir, nós vamos para o intervalo já... Escada de incêndio... Mas, Denise, eu acho que ainda no bloco anterior, você ficou naquela resposta para o Danilo, dizendo que... Há várias razões pelas quais o teu trabalho é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Apresentou razões que ninguém contestaria, como, por exemplo, o fato de que se vê mais teatro lá na Europa do que aqui, e que a vida lá é melhor do que aqui. Mas eu quero saber, e além disso, o que mais? Acho que, por toda essa dificuldade mesmo de exercício teatral aqui, os próprios intelectuais que tratam do teatro e que poderiam projetar, portanto, trabalhos como o meu, nem todos eles têm uma formação das diversas possibilidades que o teatro apresenta, como essa de um teatro essencial, de um teatro solo, que não seja apenas um monólogo, isto é, uma peça escrita por um autor, tem um diretor já na decodificação e ainda um autor na outra decodificação. E esse teatro é um teatro quase unitário, né? A própria coreografia também nasce deste mesmo ser emissor. E, então, para avaliar isso, nem todos estão preparados. Então, eu vejo que a maior parte dos críticos, por exemplo, de teatro, que já me eliminaram, me neutralizaram, nem falam sobre o meu trabalho, são sempre críticos que conhecem bastante trabalhos clássicos e entendem que o teatro é o teatro de ficção apenas. Quer dizer, para ser grosseiro, falta a curriola, o bloco deu sozinho. Não, não, não. Eu não posso reclamar, você sabe disso, de espaço em mídia, eu mesma não posso. e sempre que eu falo disso, eu falo muito dos grupos jovens. É claro que seria muito melhor se eu tivesse a mesma proporção que eu acabo tendo lá fora. Lógico, mesmo porque eu teria um acesso a essa maioria na maior quantidade dela, né? Então, isso é restringido a um, digamos, um boicote implícito porque não se considera aquilo importante. E, inclusive, porque como eu tenho essa atividade muito no exterior, me apresento muito fora, minhas temporadas aqui são muito curtas. E isso nunca é, por exemplo, noticiado. Olha, aproveite, porque é só esse pouco tempo. É visto como mais uma companhia qualquer, que está sempre em cartaz, que mora aqui. Então, esse não cuidado existe e não é só por uma questão cultural. Eu acho que é uma falta de informação mesmo. Muitas vezes eu vejo anunciado assim, a mímica hoje se apresenta em francês na Aliança Francesa, como já aconteceu. Eu vou fazer espetáculo inteiramente em francês no palco da Aliança Francesa, ensaiando, treinando para me apresentar em Paris ou em Geneve. E sai no jornal assim, a mímica. Não se faz nem a relação de que mímica pura mesmo. Eu fiz o último espetáculo em 82. A partir de então, eu já fui agregando a questão da voz e o gesto ao mesmo tempo. E que é uma das coisas que diferenciam o meu trabalho. E que, então, ao não ser categorizado, autorizado, ele fica... Não é nem off-brother. Sem atenção. Não é nem off-brother. Nem. E fica daí sem uma atenção maior, que o Danilo me perguntava por que é que eu vejo isso. Várias teses têm sido escritas aqui na Unirio, foi escrita pela Cristiane Moura, uma tese, pelo Pedro Brício, foi escrita agora, uma outra de mestrado. Nos Estados Unidos, foi escrita pela Suzy Capó, na New York University, foi escrito um ensaio na Duke University, na Finlândia. Agora foi publicado um outro ensaio. Enfim, nessa revista Theater Drama Review, que é quase assim uma diplomação de que existe esse teatro, porque ali é analisado o método, o sistema. Então, isso tudo vai ser publicado num livro, eu acredito que daí, talvez, também essa lacuna de informação, eu possa estar dando. E também eu sei que eu sou um pouco acusada ou denunciada pelo próprio público que me frequenta, que está comigo há muito tempo, de que o fato de eu não deixar gravar imagens do espetáculo para a televisão, que é uma coisa que eu não faço desde 87, que eu descobri, entendi que é uma traição ao tipo de teatro que eu faço, que é totalmente energia, fricção, ele não aparece através da câmera, ele não aparece. Ele aparece uma outra coisa que vai contra o próprio espetáculo. Então, eu resolvi que não gravaria mais, não mostraria cenas. E muitos programas de divulgação de calendários culturais dizem, não tem imagem, então não tem divulgação. eu digo, ok, vamos ficar sem divulgação. E, por exemplo, no exterior pode acontecer, já teria acontecido isso de você negar Nenhum lugar eu gravo, já fiquei de fora, vários festivais e tal, eu mostro, dou fotografias. O que limita a divulgação. Limita profundamente, mas mesmo assim, eles aceitam, eles aceitam como, no mínimo, como uma excentricidade e respeitam, como uma escolha, uma característica. aqui não é respeitado e é, inclusive, maltratado isso. Então, não vai ter divulgação, não entra. Não tem isso, não tem nada. Aí não sai nem no roteiro cultural. Isso acontece permanentemente. Eu sei que isso eu também poderia, talvez, contornar. E isso está acontecendo porque a minha filha, Thais, que trabalha com design, com vídeo, ela está fazendo um documentário sobre o meu trabalho já há algum tempo, um making of, e acompanhando viagens. E aí, talvez, a gente juntas consiga encontrar um olhar da câmera que transmita aquilo que eu acho que chegará ao espectador do que é o espetáculo. Aí eu acho bem viável e sinto falta mesmo de não poder fazer isso e as pessoas mesmo reclamam. Como é que eu vou saber que a peça tem cartaz se você não anuncia? Há uma contradição aí também. Então, não é só uma falta de uma cultura, de uma determinada área da crítica, não toda. O Guzique, por exemplo, me acompanha desde os primeiros trabalhos, desde Maldição. Desde Policínio. Quer dizer, noto que aqui trata-se de uma ação entre amigos. Mas completamente... Aliás, o meu público também é o público mais bonito do Brasil, porque é um público inteligente, um público que gosta, que vai a um espetáculo que não está nem anunciado pela mídia. E só o graço de mim é pessoas inteligentes. Você tem se mantido em uma posição constantemente ética. Aliás, você é o ser mais ético que eu conheço, fazendo arte, realizando alguma arte. E eu vejo que você leva em conta, você acabou de dizer, inclusive, que o médico, o professor, o jornalista, que escolheram uma determinada vocação para servir a si e ao outro, também vão ao teatro. e lá você é que está exercendo essa vocação. Hoje em dia, ficou moda as pessoas não afirmarem essa escolha. As pessoas estão num lugar, ou como jornalistas, médicos, dentistas, ou porque foi a primeira oportunidade, alguém deu emprego, elas estão lá e não sabem bem porquê. E você afirma esse seu lugar como uma escolha. O que você acha que aconteceu para o sujeito hoje desobrigar-se desse espaço, do seu discurso, do seu lugar? Por que saiu de moda a questão ética? É, porque o convite é cada vez mais, ele está mais sofisticado para se aderir às velhas questões de injustiça social. São as velhas questões. E o convite está mais sofisticado, está mais requintado. Agora tem o nome de globalização, é a única possibilidade do velho imperialismo, do não dar caminho próprio ao seu país. Então, a tendência está sendo, e como está cada vez mais violento e difícil a sobrevivência fora desse sistema, a tendência é que se moralize a conversão ao conservadorismo. E isso acontece, inclusive, infelizmente, na classe artística, porque é assim que fica mais fácil se conseguir patrocínios e tal. Eu sou uma prova viva disso, porque eu sempre mando meus pedidos para todos os lugares possíveis que existem, que tem essa prática de dar patrocínios e isso, 99% são projetos negados, porque e vejo outros aprovados na mesma lista que contém invariavelmente algum ator de novela. É, ou então que é uma peça garantida porque é um clássico o que não garante nada, porque como falamos aqui o importante, o interessante, o espetáculo de teatro é a interpretação dele. E quanto mais liberdade e exercício de independência você tem, mais possibilidade tem de se interpretar um clássico que está tratando de temas absolutamente profundos e livres e não arregimentados a um sistema em vigor. Denise, respondi, Sônia? Sim. Eu queria que você falasse do humor no seu trabalho. Seus espetáculos são muito engraçados. Você é uma comediante extraordinária em cena. é uma clown consumada e consegue fazer um humor muito requintado que vai desde o físico, desde o farcesco, desde o... Até um humor lírico muito delicado e muito suave. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse sobre a importância do humor na sua... enfim, na sua criação. É, aquela frase que eu disse há pouco é até uma paródia de um personagem do Dostoiévski que diz que ele chegou aos 60 anos e descobriu que ele só podia se tornar canalha, nada mais. Então, aquela coisa de que aos 6 anos eu me descobri e comecei a rir e não parei mais. E tem essa questão mesmo também. Você rir das insuficiências e rir das insuficiências é uma das formas de libertação. O Berson fala disso então. Quer dizer, é impossível também dentro do teatro que o teatro ele é todo esse mosaico, esse jogo ele não é uma narração, uma narrativa apenas, não é uma conferência. Ele tem que ter todos os jogos teatrais. E aí o humor é absolutamente fundamental principalmente quando se critica coisas. Agora, você é bem humorada na vida real? Não me faça perguntas pessoais aqui. Nem essa. Eu acho que eu gosto da comédia, mas também sou atormentado, extremamente atormentado, muito. Mas o humor é um ingrediente que você coloca conscientemente? É, a minha família toda, minha mãe é muito engraçada, ela conta e conta os mesmos casos, a gente pede para contar de novo, meu avô conversava com o primo dele sentado na varanda conversando, um contava para o outro as mesmas histórias, um dia conversava bom, e tem aquele caso, o outro parava dizendo, não, deixa que essa eu que conto hoje. era um contar, a narrativa, a maneira de contar é que era interessante. Então, eu fui criada dentro desse ambiente, todo mundo sempre rindo muito, esse privilégio eu tive de me deixar confiante de que esse humor... E nesse humor tem o ingrediente também de não se levar muito a sério? Também, apesar de que, por tudo que eu falei aqui, parece que eu me falo profundamente a sério, mas, volto a dizer que esse teatro essencial é uma possibilidade, é claro que, não estou afirmando que é uma... o resultado definitivo, único, único caminho e tal, e aprendi muito com Luiz de Bourgeois também, nessa convivência, que é essa artista plástica não tão conhecida aqui no Brasil, por também todas essas dificuldades culturais que a gente tem, mas ela é considerada talvez uma das mais importantes artistas vivas, e, além de ser escultora, desenhista, escritora, ela é uma pensadora. Tem uma obra aqui no Mande, São Paulo, importante, uma aranha. Tem uma sala do Luiz de Bourgeois. Exatamente. E ela fez agora também esculturas para a inauguração da Newtate, e acabou de fazer um autorretrato que é, assim, surpreendente, maravilhoso, ela com 89 anos, acabou de fazer um que é todo de tecido encarnado e costurado, e é a cara dela mesmo, então a gente viu que ela acabou de fazer um gesso agora, as feições, ela tem eterno ebulição, e se resolvendo no contato da sua produção. Ela é muito instigante e quando a gente se reuniu para, enfim, escrever como seria o programa do espetáculo, teve dois curadores, o assistente dela e quem cuida de tudo, que é o Jerry Gorovoi, que acompanhou toda a montagem também, e o Paulo Heckenhoff, que é um curador e muito amigo da Louise, ele adora a Louise, a Louise adora ele, apesar de ele dizer que é o Jerry que entende em que tom a Louise espirrou, mas ele se conhece, é lindo ver isso, ela tem uma paixão muito grande pelo Paulo e foi o Paulo quem conseguiu com ela que eu fosse recebida por ela a primeira vez, e depois do embate a gente acabou tendo esse encontro que foi muito, muito importante para mim, e a Louise na hora da gente escrever o que iria para o programa, ela disse, bom, então escreva porque você está fazendo essa peça, aí eu disse, mas eu não posso trazer daqui a dois dias, ela falou, escreva agora, bom, quando eu li o livro, eu, tá bom, tá muito bom, pode começar assim, eu me inspirei, acabou, ela disse, Jerry, leia, ela ficou, olha os fechados, tem muito eu, me, comigo, a mim, tire, uma das primeiras coisas que a gente aprende na educação francesa, é não se referir a si, e o Dráuzio Marela está certo, uma das coisas que o ser humano mais gosta é falar de si próprio, e ela sabe disso, então é interessante aqui, vou fingir que eu não ouvi o que você falou, eu queria te perguntar uma coisa, da mesma forma que você não é mais só mímica, mas é uma performer, você também não é uma artista, você é uma multiartista, e você canta, você toca, você fotografa, você grava, bom, mil e umas utilidades, mas eu queria saber um pouquinho como é que é essa postura da mulher dentro de um papel mais convencional, como é que é a Denise Stoclos, faz feira, faz supermercado, fica vendo televisão até tarde, eu queria, só para fechar um pouco essa coisa, dorme até tarde, como é que é essa vida? Quando eu estou estudando, estudando um tema brasileiro, eu vejo muito, muito, muito televisão, muito, muito, vejo tudo que todo mundo está vendo, vejo tudo, tudo, fico bem informada, do que está acontecendo, vejo tudo até aguentar, né? E é por isso que eu sei avaliar a TV Cultura, que eu assisto, incondicionalmente, a TV Senac, porque são, você consegue aí, realmente diferenciar, o que tem ideologia atrás, ideologias velhas, e padrões, que são mais do que, dentro daquela indústria cultural, que são feitos para te acomodarem à alienação de ser, né? Então, é brutal ver tudo isso, e também para sentir esses temas que se tornam no espetáculo, daí, curtos circuitos, que vem à tona, e as pessoas se relacionam daí com coisas mais, de um funil mais profundo, mais alguma coisa que detone naquele coletivo. é isso, mas minha vida é profundamente de trabalho, porque eu adoro, assim, o que eu faço, e estou sempre com muitos delírios, estou sempre montando muitos espetáculos paralelos, muitos, e porque eles demoram muito tempo também, demoram anos, Luiz de Bourgeois, eu comecei a estudar, fazia três anos já que eu estava estudando o livro dela, quando eu fui fazer. Qual é o próximo? O Luiz de Bourgeois é o que está já estreado em maio. Já que você trabalha em tantos, deve ter um outro. Tem, tem, tem. Aliás, tem dois, no mínimo que eu sei, mas eu não sei quais são, né? O Luiz de Bourgeois está pronto, eu já traduzi, está pronto para estrear aqui, né? E está convidado para ser apresentado na Holanda, e também, não, Cuba vai outro espetáculo, Noruega também vai outro, mas tem uns outros países que o próprio Jerry Gravoy tem sugerido que seja levado esse espetáculo, porque eles, eles estiveram muito juntos, foram parceiros mesmo, então o espetáculo ficou, a Luiz de Bourgeois. E você mantém o repertório meio inteiro, né? Mantém o repertório inteiro, faço todos os espetáculos e tento fazer sempre cronologicamente, chego no país, primeiro apresento o Mary Stewart, daí, como na Noruega vou voltar agora, vai ser Casa, que é o segundo na criação, porque aí eu vou me atrapalhar atualizando, Nova Iorque, por exemplo, que é o lugar que eu mais vou, no Teatro La Mama, eu estou totalmente atualizada, o Luiz de Bourgeois foi feito lá, então eu devo voltar com um desses próximos que eu estou... Mas qual é o próximo? Você estava fugindo da pergunta. Então, eu sempre faço, como são delírios, e você sabe de onde vem delírio, né? Lírio era aquele sulco onde o planta, se plantava, e delírio era quando saía do sulco, mas é onde se jogam as sementes, e uma delas acaba brotando, que nem na... É quase uma questão do pânico também, de pensar tanto, e ficar tão alucinada com tanta coisa, e também volta a ideia do Pan, do Deus Pan, que tocava a gaitinha lá na floresta, quando todo mundo estava lá acertadinho, toca a gaitinha, os mais sensíveis ficam ouvindo, vão atrás, aí o danado para de tocar, todo mundo fica perdido na floresta, e aí alguns se perdem, e alguns tentam achar um caminho, e o que eles conseguem daí é achar um caminho próprio. Então, esse é o... Esse confrontar-se do pânico, desse medo, onde está a escada de incêndio, faz com que eu tenha sempre muitos, muitas ideias, muitos projetos, não interessam que sejam muitos, porque um daqui a pouco amadurece, o outro vai ficando mais próximo, surge uma oportunidade para fazer muito mais aquele tema do que o outro. Então, eu tenho vários, vários, e que eu vou trabalhando neles, lendo, me acostumando com a ideia, cortando coisas, às vezes editando, digitando o texto, e cortando, editando, reescrevendo. Muitos espetáculos, eu começo com um texto e acabo escrevendo um meu inteiramente sobre aquilo, porque não tinham ali coisas que eu queria que tivesse, ou o que tinha, eu queria que fosse diferente. Então, eu estou o tempo inteiro trabalhando, esse é o meu dia a dia, e é muito prazeroso. Então, isso faz também com que eu veja muitos, poucos espetáculos, esteja muito por fora do que a moçada está fazendo, isso também é ruim para mim, acabo muito deslocada, muito isolada também, daí, de uma classe. Nessas viagens que você faz lá fora, se apresentando para o país de todo o mundo, os críticos, eles identificam uma brasilidade no seu trabalho, porque você busca muito essa comunicação transcultural, com as plateias, e aí eu fico pensando nisso, eles identificam essa brasilidade, porque aparentemente você poderia ser tanto uma brasileira quanto uma croata, uma alemã. Como é que é isso? Muito, muito. Eles identificam sim. Essa própria energia, talvez assim, extrovertida, que o Guzik falou no humor, talvez, esse se jogar em cena, porque esse medo sempre de entrar, faz com que eu sempre entre assim, na base do vai o racha, agora vai começar. Você fica nervosa ainda antes de entrar em cena? Você fica nervosa antes de entrar em cena? Não é demais. Mas eu fiz a placa lá fora, hoje tem espetáculo. Vai ter que ter, as pessoas estão aí. Então, e sempre faço assim, é o último espetáculo da minha vida, e se for o último também, eu quero que as pessoas tenham visto um bom espetáculo, e depois, eu sou público também, eu vou ao teatro, aquela uma hora e meia nunca mais vai voltar para as pessoas que estão ali. Então, eu tenho que oferecer uma hora e meia valiosas de tudo que o meu teatro, pelo menos, possa oferecer de máximo. Então, eu sempre entro para o meu máximo. Se não sai o meu máximo, a sensação é extremamente desconfortante, mas é de uma tristeza, uma melancolia, que nada, nada satisfaz até o próximo, onde eu possa recompor aquela falta que eu tive com o público, de não ter dado o máximo porque o tempo não saiu certo, porque alguma coisa aconteceu que não esteve na minha mão, por algum motivo, quase alquímico, porque as ligações ali são tão sutis, né, do tempo certo de dizer uma coisa, as pausas... se a plateia não está reagindo do jeito que você está acostumada, isso interfere na cena... Não, eu acho que a plateia tem que reagir como quiser, ela tem o direito de não gostar, detestar, vaiar, levantar, se ir embora, o ator é que tem que servir à plateia e a função dele é sim justificar, ele já saiu de casa, ele já deixou seu filho, seu amante, sua namorada, seu livro em casa, ele já está ali, quer dizer, você tem que tornar aquilo único para ele, válido, então, tem que oferecer, tem que chegar até ele. Como é que você se prepara para um espetáculo antes de entrar em cena? Tem algum ritual? Além dos meus trabalhos físicos, que também são permanentes... Porque são muito exigentes fisicamente teus espetáculos. E esses trabalhos físicos são permanentes, sem uma disciplina, não tem hora, não começa a hora, acaba a outra hora, é uma disciplina regral, o meu trabalho físico e vocal em casa, o tempo todo, mas o tempo todo eu estou em contato com isso e o que acaba criando uma espécie de um banco de gestos, que às vezes eu digo, puxa, isso aqui é uma combinação que um dia eu posso usar para alguma coisa, daí eu estou ensaiando uma coisa, agora entra aquele andar, aquela coisa e tal. Então, por isso que vai tudo se avolumando, por isso que eu tenho que trabalhar o tempo todo, ou escrevendo, ou trabalhando fisicamente, que depois vão se juntando. E na hora da concentração, eu tenho um tempo, evidentemente, de preparação, onde eu sei que ali não serei eu, essa pessoa que você perguntou, como é que é, ou aquela que vai às feiras, o público não está interessado naquilo mesmo, ele está interessado em ver alguma coisa através de mim. Então, eu tenho que ter uma ausência de ego absoluta, tem que fazer com que todo mundo se interesse profundamente por aquilo que eu vou trazer, dizer, mas não por mim, simplesmente, porque senão não rola, acaba daí em mim, porque eu acabo. agora o tema, as coisas que vêm depois, essas não acabam, são dele. Então, o que eu tenho que fazer é conseguir essa alquimia, de que a atenção seja tão grande naquilo que eu estou carregando, que não para em mim. E, além do mais, eu faço uma espécie de uma concentração que é quase esse meio, é meio esquisito de falar, parece meio místico, mas não é místico mesmo. É quase energético, porque, bom, a eletricidade a gente também não enxerga e está aí. Então, é assim de sentir todo mundo que está lá. Tem cada pessoa que está ali sentada, tem uma história diferente, uma vida diferente, uma altura diferente, uma classe social diferente. E eu quero chegar até cada um. Eu quero que aquilo tudo, que seja até cada um individualizado. E eu acho que esse tipo de concentração provoca alguma alguma dimensão outra que não é dessas... Não sei, esses dias meu filho estava falando dessas cinco dimensões, que a gente conhece três. E, bom, como eu não entendo nada disso, eu vou dar um exemplo da maneira que eu entendi, provavelmente errada, mas me serve como a metáfora disso daí. Que se você desenhasse para uma pessoa que só conhece as duas dimensões, um círculo em volta dela, ela nunca sairia dali, porque ela não sabe que ela pode pular, que tem outra dimensão. Então, para nós também, uma quarta dimensão, imaginar atravessar uma porta, uma porta fechada, a gente não consegue imaginar, porque a gente não conhece, não corporifica, não intelectualiza essa quarta dimensão, ou a quinta, e tudo mais. mas eu quero, eu acredito que o teatro mexe com essas coisas. Mexe com... Às vezes até acontece de pessoas que, por um acaso, na plateia, que tem essas coisas como mediunidade, ou trabalham com coisas paranormais, de virem me falar que enxergaram coisas, o que eu... Assim, enfim, eu acho que isso é do teatro, ele trabalha com isso, não é só com o texto e com a coreografia, é com essa... Energia, né? É, e que não teria um nome ainda, porque eu acho que nos falta, a gente, afinal, só desenvolveu ainda 10% do cérebro, quer dizer, tanta coisa, né, que é capaz, e eu acho que como o teatro é arte, e a arte está sempre para tratar de coisas mais sutis, se você se coloca a essa disposição, eu acredito que elas vêm até você. E eu sou agnóstica, mas em Dionísio eu acredito. Acredito no Deus, pagão, e eu acho que eu tenho alguns créditos e derros. Eu queria só perguntar uma coisa para complementar, aí você falou num banco de dados, e na primeira pergunta do Guzzi, quando ele perguntou da sua formação de atriz, você falou dos filmes da Atlântida, e o Fellini sempre dizia que a memória é muito mais vasta que a imaginação. Então eu queria saber quais são as referências diretas nessa construção dessa persona cênica que você desenvolveu? Ah, sem dúvida, os palhaços do cerco, Oscarito, Anquito, Grande Hotel, Dersi Gonçalves, Zezé Macedo, todas essas figuras maravilhosas que eu assistia, mas sem dúvida ali, esse humor está ali, que é uma falta de autorrespeito, uma falta de vaidade total, que é, portanto, já anti-elite. e isso tem uma coisa de contestação, tem uma coisa de artista que eles exercitavam muito e mostravam para a gente, que é uma classe desprivilegiada e que, portanto, não está defendendo nenhuma, está querendo justamente, não ou, como no México se fala, o deboche, bagunçar o curito. É, é o anarquismo, não é o que nós queremos. Falando curto e grosso, uma coisa socializada e anarquista, é uma única sociedade possível mesmo, onde todos têm oportunidades iguais e não precisa de governo, onde cada um se autogere. E isso é possível, porque eu vejo que na minha família, no meu núcleo familiar, isso existe, ninguém dá ordem para ninguém, a gente se autogere muito bem. Nosso tempo está acabando, eu queria colocar uma última pergunta. Esse programa está indo ao ar na semana aí que se convencionou comemorar o Dia da Mulher. Pergunta, você é feminista e você acha que tem que ter feminismo? Eu não me acho feminista porque eu não pertenço a nenhum movimento feminista, mas evidentemente o meu trabalho é de uma mulher brasileira, mãe. Isso está implícito e são as minhas condições principais e que me orgulham e me inspiram muito. Eu adoro essas três condições. e acho que a mulher merece mais, sim, muito mais espaço, ela encontra dificuldades imensas, uma autora brasileira, por exemplo, tem muito menos condições de aparecer do que um autor brasileiro. O homem é muito mais privilegiado nessa área, a mulher não existe como raciocínio inteligente no país, há um tremendo preconceito com isso e eu tenho uma filha e um filho e eu quero um mundo melhor para os dois. Enid, muito obrigado pela tua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, é você que está em casa e nós voltamos na próxima segunda-feira, sempre às dez e meia da noite. Uma ótima semana e até lá.